Sejam bem-vindos a mais um programa Comunica o Universo. Meu nome é Maria Giovana Carvalho. E eu sou a Mandy Ribeiro. Somos estudantes de jornalismo da Universidade Salgado de Oliveira, mais conhecida como Universo do Campos de Niterói. Está começando agora o Comunica o Universo, um programa totalmente feito por estudantes de comunicação social. Esse será mais um programa com muito entretenimento, diversão e cultura para vocês aí de casa. E eu já estou ansiosa para apresentar o programa de hoje para vocês. Eu também, Mandy. Mas antes de começar, corre nas nossas redes sociais, arroba Comunica o Universo e arroba TV Universo 32 e segue a gente. O primeiro quadro é o Cozinha 100%, que vai trazer uma receita deliciosa para você preparar o café da manhã hoje mesmo. O segundo quadro será o Comunicultura, que vai trazer dicas de ótimos lugares para passear no final de semana e aproveitar o dia dos namorados com seu amor. E no Carreira de Sucesso dessa semana, teremos a ex-aluna de publicidade, Camille Frias. E para finalizar, do jeitinho que a gente gosta, teremos o QI do esporte, comigo o Tenório, o atleta de handball de praia da seleção brasileira. Então fiquem ligados e não saiam daí, pois teremos muita coisa legal. Fique agora com a estudante de publicidade e propaganda, Ariane Pereira, que irá preparar um delicioso bolo de caneca fit. Vamos ver? Olá, me chamo Ariane Pereira e hoje iniciamos mais um Fuzi 100%. Roda a vinheta! Hoje vamos apresentar duas receitas fáceis com o uso da caneca e o micro-ondas. Vamos lá? E vamos começar com os ingredientes da nossa receita. E o primeiríssimo dela é o ovo. Vamos falar um pouquinho do valor nutricional que ele tem na nossa dieta. Para quem malha, é muito bom você incluir ela na sua dieta, porque ela é rica em proteínas e ela ajuda muito na produção de músculos, ela favorece muito o ganho de massa muscular. Além, é claro, de prevenir diabetes, doenças cardiovasculares e diminuir muito o risco de você ter osteoporose. A banana é rica em vitaminas C, B1, B2 e B6. E nos minerais, cálcio, ferro, potássio e fósforo. Além, é claro, de ser uma fruta com uma grande versatilidade quanto ao consumo. Tanto que a gente pode fazer ela, a gente pode comer ela fresquinha, cozida, frita, desidratada ou até assada. O cacau, hoje em dia, ele é o meu queridinho. O cacau, 100%, 70%, porque ele traz muitos benefícios para a saúde. Desde ajudar a melhorar o humor, até melhorar a circulação sanguínea do seu corpo. Já que ele não possui apenas uma ação antioxidante, mas também anti-inflamatória. Então é muito bom você consumir. Na nossa receita também, levamos a aveia. Ela é rica em fibras. E por conta disso, ela ajuda muito nos movimentos naturais do nosso intestino. Ela melhora muito o nosso processo digestivo, além de prolongar a nossa ansiedade. Ou seja, isso já combate a prisão de ventre e promove a perda de peso. O mel vai servir como uma cereja do topo do bolo para a gente. Ele vai adocicar a nossa alimentação sem precisar do uso do açúcar. É um alimento também que combate infecções causadas por fungos, vírus e bactérias. E que também ele via super a dor de garganta e a tosse. Vamos começar a nossa receita de bolinho no micro-ondas de banana. Primeiro a gente joga um no ovo. E logo após isso a gente usa uma bananinha. Lembrando que a banana tem que ficar madura e tem que ficar docinha. Ela é justamente madura para a gente não precisar usar o açúcar no nosso bolo e ser o mais saudável possível. Vou amassar a banana. Lembrando que a batata é banana... Pode ser banana d'água ou banana prata. Eu aconselho a ser banana d'água porque o banana d'água é mais docinho. Não sei se vocês concordam comigo, tá? Aqui estamos tentando na guerra contra a banana. Já amassamos a banana aqui, ó. Vamos acrescentar uma colherzinha de cacau. Eu optei por cacau 100% mesmo. Tem um levo cheio de terra. Mas junto com a banana prata vai ficar bom. Tenho certeza que eu já fiz, já provei. E um pouquinho de aveia. Aveia é muito bom para você comer de manhã. Faz muito bem para a digestão. Só um rosto aqui. Vamos misturar. Ó, lembrando que ela tem que ficar com a textura bem pastosinha para ela criar aquela consistência boa. Agora, deixa eu colocar no microondas. Aqui. Vou mostrar aqui melhor. Fica assim. Vou mostrar aqui também. Olha como ela fica. Ela tem que ficar bem grossinha. Mistura bem, gente. Não esquece. Agora, após feito isso, a gente vai botar no microondas. Gente, a gente colocou aqui dois minutinhos no microondas e deu super certo. Estou muito feliz que deu certo. E agora, é só a gente botar ele aqui para mostrar para vocês. Olha como ficou. Perfeito. E aí E aí E aí Só de fazer essa receita aqui me bateu uma fome E ficamos por aqui Até a próxima Tchau E não é que deu certo mesmo? E ainda ficou com uma cara que deu água na boca Dando continuidade ao Comunica o Universo Vamos falar sobre cultura e lazer Fiquem agora com a Maria e a Thaísa Que separaram lugares incríveis Para vocês aproveitarem o fim de semana Oi, meu nome é Thaísa Curso Publicidade e Propaganda Aqui na Universidade Salgado de Oliveira E como vocês já sabem Eu sou a Malu E curso Jornalismo na Universidade Salgado de Oliveira E vamos começar agora o Comunicultura Neste programa vamos apresentar lugares novos E o mais legal Contaremos as histórias e curiosidades desses lugares Isso mesmo Aqui no Comunicultura você sabe de lugares novos para ir no Rio Niterói, Maricá ou São Gonçalo E aí, vamos para os lugares de hoje? Temos o Rancho Guarani No pé da Serra do Camburi Sob a rampa do voo livre O Rancho Guarani oferece ainda Piscina, sauna, salão de jogos Comida caseira e churrasco Festas e eventos com recriadores próprios Aula de quitação básica e hipismo rural Cavalgadas ecológicas nas montanhas de Maricá E prática de esportes radicais Tais como Escalada em parede Tirolesa Rapel Caminhadas na Mata Atlântica E lembrando que possui instrutores próprios E agora, vindo para bem pertinho daqui da sua TV Temos a área do Parque Prefeito Ferraz Nome oficial do Campo de São Bento Ela integrava um imenso território Que em meados do século XVII Pertenceu aos monges beneditinos Em 1908, finalmente urbanizado Segundo o projeto do engenheiro paisagista Bel Garcene Principal jardim público de Niterói Com cerca de 36 mil metros quadrados Situam-se no coração do bairro de Icaraí Zona sul da cidade Abrigam o pequeno parque de diversões E nos finais de semana Uma grande feira de artesanato Inclusive, o Campo de São Bento Foi um dos cenários escolhidos Para que houvessem a gravação do filme Tão apreciado por todos O Minha Mãe é uma peça Pronto, Marcelina! Tá de banho tomado! Vambora! Um longa-metragem de comédia brasileira Dirigido por André Pelens Protagonizado por Paulo Gustavo E escrito pelo mesmo em parceria com Phil Braz O filme conta a história de Dona Hermínia Uma mulher de meia-idade Divorciada do marido Que a trocou por uma mais jovem Hiperativa, ela não larga o pé dos seus filhos Marcelina e Juliano Sem se dar conta que eles já estão bem grandinhos Estrelado pelo autor Paulo Gustavo Onde o mesmo, infelizmente, faleceu Por complicações da Covid-19 E no dia 22 de novembro de 2020 A Prefeitura de Niterói Homenageou o ator e seu personagem mais querido Dona Hermínia Com a colocação do monumento Ao centro do parque Para quem deseja visitar o parque E apreciar sua beleza O Campo de São Bento Funciona diariamente Das 7h às 6h E a Também tem a feira de artesanato Das 9h às 3h Aos sábados e domingos e feriados Indo diretamente para São Gonçalo Temos a Fazenda Higênio Novo A fazenda pertenceu a diversos donos Até 1830 Quando foi adquirido por Belarmino Ricardo de Siqueira Barão de São Gonçalo A fazenda possui um conjunto arquitetônico Em estilo neoclássico Foi um dos principais trajetos Da segunda corrida automobilística Do Brasil em 1909 E também serviu de cenário Para as gravações da minissérie Memorial de Maria Moura Produzido pela Rede Globo Há lendas que dizem que a fazenda Foi palco de uma visita da família imperial Por volta de 1870 Devido a amizade do barão Com o imperador Dom Pedro II A fazenda está localizada na estrada São José de Souza, Porto Em Monjolos, São Gonçalo, Rio de Janeiro E com isso encerramos o nosso Comunicultura de hoje Mas não fique triste Pois no próximo programa Traremos mais pontos turísticos para vocês Isso mesmo, Malu E para ficar atento a tudo o que acontece por aqui Ou gostar de ver algum ponto turístico Aqui no Comunicultura É só nos seguir nas mídias sociais Arroba TV Universo 32 Tchau Que legal, né? Vocês aí de casa já conheciam esses pontos turísticos? E o Campo São Bento pode ser uma ótima dica de lugar Para aproveitar o fim de semana E curtir bem agarradinho Agora iremos fazer um rápido intervalo Mas não saia daí Porque na volta teremos um bate-papo Super interessante no quadro Carreira de Sucesso Sabia que na Universo você pode fazer a sua graduação totalmente de graça? É isso mesmo! Com o Exame de Bolsas Universo Você tem a chance de conquistar até 100% de desconto durante todo o curso A prova é totalmente online E a inscrição é gratuita Prova dia 19 de junho Inscrições em universo.edu.br Para mais informações WhatsApp 0800 2572 722 Universo Seu futuro é aqui! O curso de comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda da Universo Tem como princípio a formação de profissionais aptos a trabalhar com criatividade e responsabilidade social Com duração de 4 anos e aulas no período noturno Os alunos contam com laboratórios equipados Além de um corpo docente de qualidade e com experiência de mercado O publicitário pode atuar em diversas áreas Como no planejamento, atendimento, mídia, criação, marketing, entre outros Venha para a Universo! E voltamos no nosso intervalo apresentando o quadro Carreira de Sucesso Que contará com a participação da ex-aluna da Universidade Salgado de Oliveira Camille Frias, analista de marketing Fiquem ligados pois teremos muito conteúdo e informações para vocês Principalmente quem deseja cursar comunicação social Sejam bem-vindos ao quadro Carreira de Sucesso O nosso quadro aborda um pouco sobre a carreira profissional de ex-alunos da Universidade Salgado de Oliveira Que tem experiências no mercado de trabalho e atuam hoje na área de comunicação E a nossa convidada de hoje é a Camille Frias Ela é publicitária e ex-aluna da Universidade Salgado de Oliveira E trabalha hoje em dia como analista de marketing na empresa Monkey Seja bem-vinda, Camille! Eu estou ansiosa para saber o que você pode contar para a gente Com certeza! É um prazer estar aqui com vocês Estou muito feliz em poder voltar aqui na Universidade E trazer um pouco aí da minha trajetória profissional Até para poder mostrar para vocês as oportunidades que todos os alunos podem ter Que não fique só dentro da caixinha da Universidade Mas que podem enxergar o mundo fora daqui As oportunidades que vocês vão ter dentro da área da comunicação Para começar o nosso bate-papo de hoje Eu queria que você explicasse para a gente um pouco Do porquê você ter escolhido publicidade e propaganda O que te encantou dentro da área? Essa é um pouco fácil Eu sempre soube o que eu queria ser Na realidade, quando eu era muito jovem Eu queria ser arqueóloga Quando eu era bem criança E até hoje eu tenho essa vontade mais como hobby Mas quando eu comecei a crescer A partir da minha adolescência Primeiro, segundo ano Eu tive certeza que eu queria publicidade Nunca tive aquelas crises de não saber o que fazer Sempre mirei na publicidade e fui direto Não me arrependi Entrei e fiz tudo o que eu queria Todas as matérias ali Que realmente eram do meu interesse Para eu poder seguir o caminho Então, eu acho que já estava no meu coração Isso que eu queria Era algo que me estimulava Entendi Você disse que você sempre foi apaixonada pela publicidade Mas eu queria saber agora um pouco Como é que foi a sua graduação As experiências que você vivenciou dentro da faculdade Os professores que mais te encantaram A matéria também que mais te agradou Na graduação, logo no primeiro período A gente acaba tentando entender muito O que a gente está fazendo ali Porque são matérias que todo aluno de comunicação Ou de outras áreas ali vão pegar um pouco disso Que são matérias mais gerais Então, quando a gente chegou no terceiro período Que de fato a gente pegou as matérias Que eram mais interessantes para a nossa carreira Que eu comecei a ficar mais encantada E uma delas foi a matéria de psicologia do consumidor Eu sempre quis trabalhar na área de branding Hoje eu trabalho um pouco nessa área de branding Faço um MBA que o meu TCC Eu estou focada na área de neuromarketing Que é voltado E aqui na faculdade a gente teve uma matéria Que se chama psicologia do consumidor Que foi o Waldvogel que deu na época Que era uma matéria que me chamou a atenção Justamente pelo fato do que eu gostava da publicidade Que era entender do motivo do vendedor comprar Do cliente comprar do vendedor O porquê que aquela marca chama a atenção Porquê que aquela marca está no mercado Porquê que hoje você olha ali o símbolo da Nike Ela não precisa estar escrito Nike Para você saber que ela é Nike Então ali existe uma lógica por trás daquilo E isso eu queria poder entender e colocar isso também Na minha mente e na mente de outras pessoas Então você entender essa neurociência Que é muito voltada para o neuromarketing Eu acho que faz muita diferença Para você conseguir entregar um produto de valor E um produto de qualidade Porque hoje todo mundo faz tênis Todo mundo faz televisão Todo mundo faz carro Mas o que faz um comprar uma marca E não comprar outra marca Então é o valor que é agregado àquela marca Então é isso que me chama mais atenção E que eu busquei entender mais a fundo Dentro da faculdade, da minha graduação E fora isso, outros cursos que eu fui fazendo Durante a vida Entendi Agora eu queria saber sobre a sua experiência No passar dos anos Dentro da carreira de publicidade Até chegar hoje em dia de fato Que você trabalha na empresa Como analista Na empresa Monkey Então eu queria saber Toda a sua trajetória Após a faculdade Até hoje na empresa Assim que eu saí da universidade Eu não trabalhei na minha área Eu fiquei durante uns 10 anos Quase Trabalhando em outras áreas Mas que acabam Entrando um pouco do marketing Eu trabalhei em banco Eu fui Entrei como estagiária em banco E cheguei a ser gerente em banco Aí a gente pensa O que isso tem a ver com o marketing Não tem tanto Mas ele me trouxe No marketing onde eu estou hoje Então eu peguei muitas experiências ali De venda De relacionamento De como você Fazer uma oferta de produto bem feita De como você Lidar com o cliente que está ali Até porque ele é um cliente Do banco Itaú Onde eu trabalhava E o Itaú é uma marca Então eu precisava passar A imagem do Itaú A imagem da marca ali Para aquele cliente Então Isso me ajudou a criar Muita experiência No mercado de trabalho E contando essas experiências Depois do Itaú Eu entrei em outras fintechs Entrei em outras empresas Que também me agregaram Essa experiência Eu fui agregando Esse conhecimento dentro de mim Fui fazendo o meu currículo ali pessoal Para poder de fato Chegar onde eu queria chegar hoje Que é trabalhar Na área do marketing Na área do brand Na área ali de engajamento Que é o que eu faço hoje E hoje eu só trabalho ali Faço o que faço Por conta dessas experiências passadas Que eu tive nessas empresas Entendi Você passou por grandes empresas Como você falou Como você mesmo citou O Itaú E agora eu queria que você Contasse um pouco do seu dia a dia Como uma analista de marketing Dentro da Monkey Tá Hoje a gente trabalha ali É um setor Que se chama Engagement Growth Então hoje eu sou Growth Market Analyst Dentro dessa empresa E a gente trabalha toda a parte De estratégia e engajamento Dos clientes da nossa empresa Então quando a gente já tem um cliente ali Dentro da Monkey Dentro da empresa A gente precisa engajar Os fornecedores daquele cliente A gente trabalha muito com os fornecedores Daquele cliente É uma empresa Onde ela ajuda a cadeia De fornecedores A ter uma antecipação Mais acessível para eles É uma empresa Que trabalha com essa parte De recebíveis Então a gente faz toda a parte De levar a imagem da empresa Levar a imagem da mãe Que levar a imagem da plataforma Para todo esse grupo de fornecedores E a gente trabalha com uma carteira De cliente muito grande ali Então hoje os clientes Que acabam entrando na minha carteira E os fornecedores que a gente lida ali São empresas aí Que estão no mercado enorme Como Petrobras Gerdau iFood Centauro Então a gente lida com eles Então isso ajuda a gente A gente ter uma visão da marca deles E como a gente também passa essa marca Para os fornecedores deles Então hoje a gente trabalha muito Nessa parte de estratégia De engajamento Dos fornecedores Desse grande cliente É, entendi Bem interessante Nessa rotina assim De uma analista De marketing Diferente É bom que o pessoal de casa Aprende um pouquinho E quem já tem interesse Pela área Pode se especializar E agora eu queria saber Essa questão das redes sociais Hoje em dia Envolvida com o potencial ganho Da empresa Para 2022 Para 2023 Queria que você comentasse Um pouquinho Para a gente Perfeito Hoje a rede social Ela domina O mundo Então é É até engraçado A gente olhar Esse mundo De redes sociais E ver como Ela está dominando Para a empresa Eu acho que Tudo está ali Hoje a gente Pode Só dando um exemplo Falar do LinkedIn Hoje eu trabalho na Manc E eu não procurei emprego lá Eles que me acharam Através do LinkedIn Então assim Eles viram meu currículo No LinkedIn Inclusive É uma dica Que eu deixo para vocês Assim Coloquem tudo O que puder Ali no LinkedIn Que as empresas De fato Te procuram E de fato Olhem Então Levando essa pergunta Que você falou Das redes sociais A importância Para o ganho Da empresa Digo que o ganho Ela pode vir Tanto para um marketing Institucional Que ela pode fazer Através das redes sociais Como um marketing De vendas Do produto dela Ou até agregar Valor Ou seja Buscar profissionais No mercado Que pode agregar valor Para dentro Da empresa dela Então hoje O mundo ali Corporativo Ele ronda muito Em volta da rede social Hoje a gente Entra no Instagram E a gente vê ali Uma publicidade De um produto Que você procurou Ali no Google Mas como que pode isso E realmente existe Um estudo Uma inteligência Ali por trás Que de fato Eles fazem isso E isso gera um ganho De receita De financeiro Ali para a empresa E elas precisam Estar ali Na rede social Porque é o público Dela que vai estar ali A gente está falando De um público Muito jovem Que usa a rede social Então assim A gente tem Um número De público Muito grande Ainda que São os públicos Mais idosos Que não usam Muito redes sociais Mas a gente Está crescendo Num mundo Onde a gente Precisa inserir A rede social Para o público Que está crescendo E para o público Que já existe Então se ela Não se adequar A essa realidade A nova geração Não vai conhecer O produto dela Então ela precisa Estar inteirada Dentro desse cenário Realmente As redes sociais Hoje em dia Elas estão dominando Essa questão Principalmente profissional As pessoas acham Às vezes que não Que é só brincadeira Mas não Também está dominando O profissionalismo Quem trabalha com isso Acaba tendo Um ganho financeiro Também Porque a pessoa Que entende Ali do analytics Da toda parte Ali do Google Atrás ali Que trabalha Nessa parte De mídias Acaba se dando Bem no mercado Porque é uma área Que é bem procurada Sim Como você mesma Falou Nessa questão Da interatividade Você entrar Às vezes No Google E você entrar Em outra rede social E está ali Que você pesquisar É de fato Acontece mesmo Esse bate-papo Está bem bacana Né gente Mas agora Vamos para o intervalo Rapidinho E já voltamos Com muita novidade Para vocês Os deputados estaduais Possuem uma função Importantíssima No cenário político nacional Mas vocês sabem Que função é essa? O deputado estadual Cria e altera as leis Fiscaliza a atuação Do governador E representa a população Na esfera estadual Ou seja Nas assembleias legislativas O número de representantes Varia conforme A unidade da federação E o seu mandato É de quatro anos Outra atribuição Do deputado É julgar anualmente As contas prestadas Pelo governador Fiscalizar a execução Das ações de administração Como execução orçamentária Contas E contratos É bom saber né? Sabia que na Universo Você pode fazer A sua graduação Totalmente de graça? É isso mesmo Com o Exame de Bolsas Universo Você tem a chance De conquistar Até 100% De desconto Durante todo o curso A prova é totalmente online E a inscrição É gratuita Prova dia 19 de junho Inscrições em Universo.edu.br Para mais informações WhatsApp 0800 2572 722 Universo Seu futuro é aqui Estamos de volta No nosso programa Comunica Universo No quadro Carreira de Sucesso Com a publicitária Camille Frias Que vem falando Sobre a rotina De uma analista De marketing No mercado de trabalho E um pouco Sobre a graduação dela Agora a gente vai fazer Umas brincadeiras Com você Eu quero que você Complete Com uma frase Bem rapidinha Que vier na sua cabeça Tá bom? Vamos lá Vamos Para você Publicidade e propaganda É? Sonho Para você Uma carreira de sucesso É? Realização profissional O seu maior Objetivo Dentro da publicidade É? Entender A neurociência O neuromarketing Da Dos clientes Das pessoas Para ser um bom Publicitário Um publicitário Feliz É preciso? Conhecimento De mercado Ser publicitário Em 2022 É? Realização profissional Então tá bom Agora para nós Para finalizar A nossa última Pergunta Para você É uma dica Para você passar Para quem Tem vontade De ingressar Na graduação Aqui na Universidade Salgado de Oliveira No curso de comunicação Bom A dica que eu tenho É que Entrem com muita Vontade De estudar E de aprender Aproveitem muito Dos professores Que tem aqui Tem muitos Professores Qualificados Que de fato Não tem muito Conhecimento Para passar Para vocês Explore os professores Mesmo Gente Eles estão aqui Para serem Explorados De conhecimento Por vocês Então É Tem foco Numa área Pergunta Faz pesquisa Mesmo Não entendeu A pesquisa Que você fez Chama o professor Senta O professor Não está ali Só para dar Uma aula Para você Ele está disponível Outros dias Então busca ele Lá Senta com ele Conversa para ele Poder te dar Uma visão de mercado Isso vai fazer Muita diferença Não chega entrando Aqui Só para fazer A prova Tirar uma nota E passar Para ser graduado Porque de fato Quando você chegar No mercado de trabalho Você vai ser cobrado Do que você entende Ele não vai ver Se você está sendo formado Ah Você foi formado Em publicidade Beleza Você pode entrar Ele vai ver O que você sabe Fazer daquilo Então Você precisa Realmente Entender O que você está Estudando Entender O que você está Querendo Mesmo Para o seu futuro Acho que Isso é uma dica Muito importante E busca Conhecimento Além da faculdade Não fica preso Só aqui Busca fazer um curso Inglês Nessa área É muito importante Então Busca um curso De inglês Que você possa Já pegar conhecimento Existem Plataformas Online Que liberam Cursos Gratuitos A curseira Que se vocês Entrarem Tem vários cursos Gratuitos De mídia De marketing Que vocês também Podem fazer Para agregar conhecimento Então São dicas Que eu De fato Faço Para vocês Porque eu Precisei Delas Lá Quando eu Comecei Então É nunca Deixar de estudar E sempre Buscar o conhecimento Cada vez mais Obrigado Obrigado Camille Pela sua Participação Pela sua Disponibilidade Vim até aqui Bater esse papo Com a gente Pelas suas dicas Também Que foram Muito importantes Para quem Quer entrar E para quem Já está Formado Também E está Assistindo A gente De casa E o Carreira de Sucesso De hoje Fica por aqui Mas fiquem Ligados Pois o Comunica Universo Está só Começando E ainda Teremos Muita Coisa Boa Em nossa Programação Até Mais Um bate-papo Bem bacana E repleto De dicas Para ter Uma carreira De sucesso Vamos Para um Rápido Intervalo E já Já Voltamos Com o QI do Esporte Cheio De entretenimento Para você Não saia Daí O curso De comunicação Social Com habilitação Em publicidade E propaganda Da Universo Tem como Princípio A formação De profissionais Aptos A trabalhar Com criatividade E responsabilidade Social Com duração De quatro anos E aulas No período Noturno Os alunos Contam com Laboratórios Equipados Além de um Corpo docente De qualidade E com Experiência De mercado O publicitário Pode atuar Em diversas áreas Como no Planejamento Atendimento Mídia Criação Marketing Entre outros Venha para Universo Neste ano Teremos eleições Para deputado federal Mas antes de escolher O seu candidato É importante saber Quais funções Ele irá exercer Os deputados federais São os representantes Da população Na Câmara dos Deputados Eles têm como responsabilidade Propor leis Aprovar e reprovar Projetos de lei Propor alterações Na Constituição Entre outras ações Também são os responsáveis Por fiscalizar o governo E cobrar informações E esclarecimentos Quando necessário Abrir investigações E conduzir um processo De impeachment Em casos extremos É bom saber, né? Estamos de volta E agora o Marcos Vinícius Vai trazer um bate-papo Muito legal Para o QI do Esporte Dessa semana E contará com a presença De Igor Tenório Que é atleta Da Seleção Brasileira E da Universidade Salgado De Oliveira De Handball de Praia Acompanhem E aí pessoal Eu sou o Marcos Ramos E esse é o QI do Esporte Nosso convidado de hoje É Igor Tenório Aluno da Universo Atleta de Beat Handball Campeão Centro-Solo-Americano E campeão do Jubis Tanto na quadra Quanto na areia Tudo bem com você, Igor? Oi Marcos Oi pessoal Tudo bem sim? Igor Eu queria começar O nosso bate-papo Te perguntando Como que foi o seu início Como que você Descobriu o esporte Lá atrás Como é que foi? Olha cara Como eu estudei Sempre em um colégio Que desenvolvia muito O lado esportivo Dos alunos Eu sempre tive No meio esportivo Incluso, né? Porque eu fazia Natatão Fazia handball Fazia basquete Fazia vôlei Todas essas modalidades Só que chegou um momento Que eu tive que escolher Uma modalidade Foi a que eu Me afeiçoei mais Que é a que eu pratico até hoje Igor, eu vou pedir pra você Contar um pouco Como foi o início Da sua trajetória Lá atrás Como você descobriu Que era o handball A sua área? Olha cara Então Me convidaram Por conta do meu tamanho Acharam que eu tinha Que ir pro handball Porque era um esporte De brutalidade Como eu sempre fui grande Aí acabaram Me introduzindo nesse meio E com o tempo Como eu disse Eu fui me apençoando Ao esporte Tive ótimas oportunidades Pra jogar em um clube bom E aí foi onde Foram me abrindo o porte Com bolsa de estudo Bolsa aqui da faculdade E outras coisas também Como viajar pra fora Conhecer vários estados do país E é isso, né? Muito bom É, então Você falou aí Algumas coisas Que a gente vai conversar sobre A primeira delas Eu queria saber Sobre essa interação, cara Entre universidade E esporte Qual a importância disso? Como você acredita Que isso pode mudar A vida das pessoas? Como isso mudou a sua vida? É, cara Então Eu tenho muitos amigos Que às vezes Não teriam a oportunidade De estarem estudando aqui Ou em outras faculdades, né? E o esporte Nos deu essa oportunidade A bolsa de estudo Que a gente ganhou Pra estar representando A faculdade É uma ótima coisa Porque Como é que eu posso explicar? Além de ingressar Muitas pessoas Que não poderiam estar Ingressando no mercado De trabalho Ainda dá uma oportunidade Pra pessoa Como eu digo Estar representando O meu esporte Estar representando A faculdade E trazendo retorno Tanto pra vocês Quanto pra mim Ah, cara É legal É legal até Pro pessoal de casa Saber disso também Que isso também Motiva a galera A entrar na faculdade E assim Você foi campeão Pela universidade Eu queria saber Como é que foi Essa experiência De também Viajar pela faculdade Conta um pouquinho mais Como é que foi? É, cara Então É uma experiência Que nós já passávamos Por sensações próximas Que a gente sempre Ficava ali no quase No quase No quase E esse ano Nós fomos com uma equipe Como a mesma do ano passado Mas com outros objetivos A galera foi mais focada Tivemos algumas dificuldades Mas mesmo assim Todo mundo acertou tudo Chegou durante a competição A gente só foi crescendo Desde o início dos jogos Até o entrosamento Fora da quadra E isso foi bastante importante Para conseguir conquistar A vitória Porque Ficar só no quase Quase não dá E o gostinho do ouro É muito bom É verdade É verdade Só quem é campeão sabe E assim, cara Eu queria saber Você falou que já jogou Fora do país Queria saber Como é que foi Essa experiência De você Estar na Espanha Queria saber Como é que foi Para você atuar lá Para você jogar lá É, cara Então Eu fui muito jovem Para a Espanha Eu tinha 19 anos Quando eu fui para a Espanha Tive uma oportunidade De jogar no grande clube Foi o Clube Cisne Que foi o que me abriu as portas Me deu essa oportunidade Fora do comum Cara, então Para mim Foi um pontapé inicial Para a minha evolução Tanto no esporte Quanto no pessoal Porque Viver fora Num país Que a gente não conhece A cultura Sabe Tem familiar perto Amigos Cara É muito bom Tipo Tem as dificuldades Tem as dificuldades Mas a gente acaba Crescendo muito Como pessoa Evoluindo muito Sabe Isso é importante Para nós Seres humanos Isso é muito importante É Você conhece Outra cultura Outras As comidas Mas assim Você falou da saudade Em algum momento Você já pensou em desistir Cara, eu quero voltar para o Brasil Quero ficar perto da minha família É, cara Então, lá Quando eu morei na Espanha O que me pesou Para voltar Foi um pouco isso A saudade E além da saudade Os estudos Porque como lá Eu só jogava 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 Eu estava afastado Dos meus estudos E aí Eu pensava No pós-momento Do esporte Porque Deus me livre Vai que me acontece Alguma coisa Alguma lesão Porque a gente sabe Que esporte Atleta Não dura para ser E além disso Terminasse minha carreira Eu não ia ter uma formação Eu não ia saber Como que trabalhar E aqui no Brasil Eu sempre tive As portas abertas Na Universo Então eu voltei Para terminar Minha faculdade Aqui Dentro da Universo E é onde eu estou Conseguindo ingressar E agora Estou terminando Estação física Se Deus quiser Estou no termino Para começar Já a trabalhar Ah legal Cara Legal É assim Você pratica Tanto o handball Na quadra Quanto na areia Queria que você falasse Um pouco Para o pessoal de casa O pessoal que não conhece Muito o handball de areia Quais são as principais Diferências E semelhanças Entre um e o outro Olha cara Eu costumo dizer Que o handball de areia É muito mais dinâmico Porque Como a gente tem a troca Do time que ataca Para o time que defende Acaba sendo um atrativo maior Porque as pessoas Que chegam para assistir o jogo Não entendem muito O que está acontecendo Que vem aquela galera Saindo da quadra Uma galera entrando E aí está meio perdido Mas depois que a gente Acompanha um pouquinho A gente procura Com calma E entender certinho A diferença é que No handball de quadra A gente geralmente arremessa Dando os três passos E arremessa para o gol Tranquilo Com a liberdade do arremesso Tem a defesa Com o contato Mas a gente tem um pouco Mais de liberdade Com o salto E com a bola Na areia A gente tem que fazer Um giro de 360 graus Ou pegar uma bola de aérea Para esse gol Estar valendo dois pontos Porque um arremesso normal Nossa Vale um ponto só Então para a gente Abrir um placar Mais elástico A gente acaba Fazendo essas Como é que eu posso dizer Essas especialidades Que são os gols de giro E os gols de aérea Sendo que No handball de areia A gente tem uma vantagem Porque tem um jogador Que a pontuação dele Vale dois pontos Que é o especialista No caso Ou o goleiro Esse jogador Qualquer lançamento dele Para o gol Vale dois pontos Sendo que a gente tem Aquela dificuldade Da troca também Porque Enquanto o especialista Está atacando O goleiro tem que estar fora E o goleiro Só vai poder repor a quadra A hora que o especialista sair Então dá mais oportunidade Para o outro time Fazer o gol Porque como Não sei se muita gente sabe O handball não para O tempo não para A gente está sempre Jogando, jogando, jogando Não tem aquele time Out Igual no futebol Para para comemorar Para para repor a bola Para porque foi uma falta O jogo está sempre em andamento Caraca, legal Essa questão dos gols Valerem dois Isso acaba sendo Até uma estratégia Da equipe mesmo É, cara Uma estratégia Porque o que acontece Existem equipes Que trabalham muito Com dois Jogos de giro E existem equipes Que tem essa dificuldade Porque o giro É mais difícil Tem pessoas Que não conseguem girar E a bola na fase aérea É muito mais prática Muito mais fácil A gente acertar o gol Ter um time De olhar o goleiro Arremessar Enquanto com o giro Tem que girar Tem que encarar a defesa Olhar o goleiro Então acaba se tornando Um pouco mais complicado Para fazer um gol Você aí de casa Não tenta fazer isso não Isso aí é só Para quem sabe Cara Outra pergunta Que eu queria fazer Para você Assim Qual Qual Conselho Você pode dar Para quem Quer iniciar Quem quer começar O que você pode Passar para o pessoal De casa Olha Primeiro procurar Uma boa equipe Porque A gente começa Na base E se a gente Quanto mais cedo Melhor Exatamente Mas acho que Não tem idade Para a gente Começar a praticar esporte É só começar Só tem que ter vontade E ir Porque É isso Esporte não tem idade Tanto que hoje em dia A gente tem ligas Master, juvenil Cadete, infantil Não tem essa idade Esporte é para todo mundo Para quem quiser vir jogar E se você quiser vir jogar Pode vir jogar também Show Jair Tá vendo Você aí Quer né É assim Você A gente conversando aqui Ele falou sobre Sobre Jogar Pelo Brasil todo Já viajou O Brasil todo E Queria que você contasse Assim Qual a diferença De Temperatura De torcida Sabe Que o Rio de Janeiro É diferente Como é que é jogar aqui Perto de casa Como é que é É cara Jogar perto de casa É sempre confortável Porque a gente tem Nossos amigos torcendo Tem É o que você falou O clima quente Da torcida a favor E quando a gente vai jogar fora A gente sabe Que muito lugar Que a gente vai As pessoas Às vezes Não gostam muito Dos cariocas E acabam torcendo Contra a gente Independente de conhecer Já tem aquela Má fama Mas faz parte É bom também Jogar com torcida contra Todo mundo gosta É verdade Motiva né Motiva um pouquinho Motiva Motiva E assim Só pra gente Fechar Assim O assunto De universidade Você falou Que a universidade Ela pode abrir portas Queria que você Fizesse Um convite Pra galera Que quer Iniciar a graduação Na universa O que você pode Falar também Como formando Em educação física Então Eu acho que Como essa faculdade Me deu muita oportunidade Desde que eu Entrei na faculdade Eu acho que Essas coisas Pra nós Que somos atletas Temos que procurar Mais saber Porque as vezes Tem gente que Sabe que existe Um esporte Dentro da faculdade Ou sabe Que tem um núcleo esportivo Mas não vai se aprofundar Não vai procurar Saber mais sobre Entendeu E é uma É uma parte Como é que eu posso Fazer Como é que eu posso Dizer né Que acaba Abraçando bastante A galera Porque é o que eu falei A oportunidade Eles dão Só que as vezes Tem pessoas Que não sabem Onde procurar E aí É a nossa oportunidade Que a gente dá Quem quiser Vim treinar No handball No caso né Ou em outros esportes Porque a faculdade Também Não tem só O handball Como modalidade Tem outros esportes É isso Só aparecer No núcleo esportivo Que está no São Gonçalo E procurar saber Um pouquinho mais Sobre o esporte Que você quer fazer É isso aí pessoal Eu queria muito Agradecer A participação Do Igor Esclareceu Para a gente Muitas coisas Sobre o handball Tanto de quadra Quanto de areia Queria muito Agradecer Sua participação Obrigado Tá E você pessoal De casa Queria agradecer Sua companhia Eu sou o Marcos Ramos E esse foi mais um Que aí do esporte Até a próxima Que interessante Conhecer a trajetória De um atleta profissional Como Igor Tenório Não é mesmo? E agora Com uma mensagem Motivadora E reflexiva Vamos chamar A professora E coordenadora Do curso de comunicação social Kátia Falcão Inspiração E transpiração O que faz uma pessoa Ser bem sucedida O que torna A história de alguns Ser construída Pela realização Nos campos Pessoal E profissional Enquanto que outras Passam pela vida Como espectadores Meros coadjuvantes Da própria existência Qual é a fórmula Que os empreendedores Encontraram Para conquistarem A realização plena? Poderíamos Descorrer Por muitas páginas As razões Que respondem Tais questionamentos Contudo Há dois fatores Comuns A história Dos grandes homens E mulheres Que fizeram a diferença E ousaram Não desistir De seus sonhos Inspiração E transpiração Quase nunca Temos tudo Planejado Em nossa mente Os obstáculos Oportunidades E desafios Nos fazem crescer E nos cria O ambiente propício Para a nossa realização O sonho É a nossa meta Mas é o trabalho Do dia a dia Que vai nos mobilizar Para alcançar Os nossos objetivos O escritor Augusto Cury Afirma em seu livro Nunca desista Dos seus sonhos Acredita que As conquistas Dependem De 50% De inspiração Criatividade E sonhos E 50% De disciplina Trabalho árduo E determinação Cury É médico Psiquiatra E psicoterapeuta E autor De diversos livros De autoajuda Inspiração E transpiração São dois fatores Que devem estar juntos Para que os projetos Metas Sonhos Se realizem Em outro trecho Augusto Cury Ainda destaca Que Quem quer atingir A excelência Nos estudos Nas suas relações Afetivas Na sua profissão Precisa libertar A criatividade Para ser um sonhador E libertar A coragem Para ser um empreendedor O Brasil O Brasil precisa De sonhadores Mas acima de tudo Precisa de pessoas Ousadas E dispostas A pôr em prática Os seus sonhos E Hora de agir Inspira-se Sonhe Planeje Transpire Realize E empreenda E o mundo Irá conspirar A favor A seu favor Quando com garra E determinação Encontrar seu caminho E entrar na rota Da sua realização Pessoal E profissional Esse texto Foi publicado No livro Recados da professora De autoria Da magnífica reitora Professora Marlene Salgado De Oliveira Ela nos lembrava De uma frase importante Os homens passam Mas as obras ficam Esta É uma homenagem Do curso De comunicação social Da Universidade Salgado de Oliveira E de toda a equipe Do Comunico Universo Que linda homenagem Da nossa coordenadora Para reitor Fiquem ligados Em nossas redes sociais Arroba TV Universo 32 E arroba Comunico Universo E mandem dicas Do que vocês querem ver Por aqui Em nosso programa O Comunico Universo De hoje Fica por aqui Obrigado pela sua audiência E até a próxima semana Com muitas novidades Para vocês Até mais E aí E aí E aí E aí E aí